A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, meus alunos queridos? Gente, o feriado hoje, né? Hoje eu acordei umas 12 horas ainda com sono, né? Porque eu tomo medicação, tomo remédio controlado para a depressão, todos os... Vocês sabem, né? Não adianta me levantar. Mas vamos lá aqui para nossas aulas. Gente, barrinha, também com a barrinha bem estreitinha, ó. Deixa eu pegar aqui uma tinta, ó. Dessa grande, tá vendo o tamanho de uma tinta? Ela tem uns 15, tem menos de 15, eu acho. Tá vendo? Bem pequenininha, ó. Porque dá a impressão de ser grande no vídeo. Aquele outro gráfico é do outro lado. Então, como é que você vai botar? Você vai riscar ele aqui, ó. Só mostrando aqui, tá? Aqui, né, ó. Ele vem aqui, voltando para esse lado de cá, ó. E fazendo o espelho da sua, ó. Entenderam agora, ó. Ele espelha para um lado da toalha e igualmente para o outro, tá bom? É, as minhas toalhas já chegaram, né? Já chegaram e tá lá na casa da mãe. Essa semana eu vou lá buscar para a gente pintar. Primeira coisa, pituar na mão. Vamos fazer aqui um fundo. Eu vejo logo, gente, que cor eu vou pintar. Porque, ó, se eu for pintar de vermelho, eu não posso colocar aqui um fundo amarelo. Porque o vermelho já é uma cor quente. Né? O vermelho é uma cor quente. Então, eu não posso botar aqui de fundo outra cor quente. Porque eu posso botar aqui, ó, um verdinho, clarinho, né? Posso botar um veronese. Posso botar uma cor fria. Eu não vou pintar ela de vermelho. Vou pintar ela de branco para vocês. Porque a maioria das toalhas, a gente pinta, é, vermelha. As toalhas são de cor e sorte. Então, a cor neutra também fica bonito. Então, como eu vou botar branco, o branco é uma cor neutra. Eu posso botar aqui de fundo qualquer cor. Eu vou pegar aqui amarelo canário. Tá bom? Um pouquinho de tinta. Auxílio da mão, né? Para tirar o excesso. Ó. E eu venho fazer aquele esfumadinho. Leve, mais aqui nessa parte de dentro. Como vocês estão com o desenho espelhado, vocês vêm também aqui, ó. Tá? Vem passando aqui nesse entre meio e segue aí o seu outro lado da sua faixa. Tá? Essa parte aqui, gente, ó. Só um pouquinho. Tá bom? E aí, você vai para as suas folhinhas. Vai preencher a folhinha. Simples. Folhinha angular com verde pistache. Preenche ela. Ó. Verde pistache. Vamos dar uma preenchida. Ó. Pincel número 12. Para preencher não existe um pincel certo. Tá bom? Porque aqui não tem erro. É só você vir preenchendo. Não existe um pincel adequado. O pincel que eu mais uso. Vocês já perceberam que é esse, né? Do cabo comidinho aqui. O pincel número 12. Lixado, tá? Pincel número 12. E aí, eu pego a cor branca. Para dar um volume aí na minha folhinha. Gente, aqui está o calor. Está me dando uma agonia. Meu Deus. Como está quente. Ó. Branco. E aqui no meio também. Limpo o pincel para tirar o excesso de tinta. E venho, ó. Ou unir essa tinta. Venho aqui. Unir essa tinta. Tá vendo? Olha aí. Vai ver. Pego aqui o verde oliva. E finalizo a nossa pelezura. Ó. Verde oliva. Você vem. Pega um pincel mais fino, tá? Menor. Número 6 ou 8. E você vem. Não vem aqui o pincel grande não, tá bom? Eu estou indo com o pincel grande porque eu tenho prática. Mas aí você pode ir com o pincel menor. E você vem finalizando a folhinha. De um lado simples, né? Bem. Algo bem simples. Ó. De um lado. Joga o excesso para dentro. Vem aqui do outro e dá uma varredinha. Tem os talinhos do meio. Esse talinho do meio, você tem que pegar um pincel filete, né? Que são esses pincéis aqui. Pode ser desse de unha ou pincel 00. E vem. Linha do meio. Puxa para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado. E eu sou horrível com esse pincel. Acho que vocês já perceberam. Para o outro e para o outro. Tá aí as nossas folhas. Limpa o pincel filete. Guarda no tubinho dele de plástico. Para ele não esbagassar. Tá bom? E agora a nossa belezura de flor. Tá bom, gente? Nossa belezura aí de florzinha. Branco para preencher. Branquinha. Se ela é branca, a gente vai botar ela de branco. Ó. Branco. Eu estou preenchendo com pinto A. Como eu disse, gente. Não existe um pincel certo para preencher. Você pode preencher com qualquer pincel. Tá bom? Só que demora mais, né? Por isso que eu gosto de preencher com pinto A. Esses borradinhos, gente, sempre passam um pouquinho. Não tem nada. Porque você não deu o acabamento ainda, né? Então, não há uma limitação aqui no risco. Tá bom? Estão entendendo certinho? Ó. Ó. Olha aí. Tá vendo? E agora a parte de sombra, né? Luz e sombra. Eu sou mais luz, como se o seu já está preenchendo ele de branco. Calma, calma. Tudo tem luz, tudo tem sombra, né? Limpa bem o pincel. A sombra é o cinza lunar. Não é isso? Pega um pouquinho do meu cuidado com a quantidade, ó. Cinza lunar. Tá? Eu venho primeiro aqui embaixo, porque essa é a parte de baixo dele, ó. Tá vendo? Parte aqui de baixo. Pega também, gente, essa parte aqui que está por baixo. E eu passo, ó, o meu lunar. E venho sempre dando essa varritinha, tá bom? Tinta na ponta. Eu venho aqui um pouquinho no contorno, ó. Tira o excesso do contorno para não ficar grosso. E aqui, gente, boquinha, ó. Essa boca, ó. Tá vendo? Você passa, virou aqui. Esse excesso não pode ficar. Mas tenha calma. Vá logo nas linhas, ó. Embaixo dessas linhas, ó. Passe logo. Tá bom? Embaixo aqui, ó. Da linha, você passa logo. Tá bom? Limpa o pincel. E agora você vem, ó. Dando essa acentuada, né? Essa essumada. Olha lá, gente. Vem com delicadeza, com muito amor. Tudo que faz. Vem aqui também, ó. E dou aqui uma entradinha. E a gente dá uma leve essumadinha. Tá? E aí, gente, olha que belezura já está. Agora faltou a luz. Qual a luz, né? Qual a luz do branco? O próprio branco. Só que aí eu vou dar uma pegadinha pra vocês. Ainda. Vou pegar aqui, ó. Um pouquinho do magenta. E vou fazer isso, gente. Vou chegar um pouquinho perto da luz, ó. Um pouquinho aqui onde eu botei essas luzes. Essas sombras, ó. Tá? Não me impede. Se a pinta é branca, eu posso dar uma brincadeira nele, ó. Posso dar uma texturizadazinha, ó. Tá vendo? Bem de leve. Né, ó. Bem leve. Eu não quero tirar a naturalidade da branca, ó. Mas eu quero um rosinha. Quero dar uma coisa bem meiga. Deixar minha toalha de banho linda. Então, eu venho aqui, ó. Coloco um pouquinho de rosa em alguns pontos perto da sombra, tá bom? Sempre texturize perto da sombra, ó. Ó. Gostaram? Deu mais vida aí o nosso branco. Olha, estão gostando, pessoal, da aulinha? Pega aqui o branquinho. Gente, é umas aulinhas simples. Mas é feito com muito amor. É passando tudo que eu sei pra vocês. Passando sinceramente, tá? Não tô escondendo truque. Não tô escondendo nada. Aqui eu quero que vocês aprendam. Não é só... Ah, é só pra ganhar. Não, gente. Não é, não. Garanto a vocês que aqui é tudo que eu sei é isso. É humilde, mas é de coração. Ó. E aí a gente volta onde não foi passado sombra. Tá vendo, ó. Dando uma organizada com o branco. E aí você percebe que ela vai ficar mais branca, ó. Aqui, gente, se tem sombra dentro pra ela dar profundidade, a gente vem aqui, ó, pertinho dela. Pra ficar mais profunda ainda, ó. E aí a gente vai dar um acabamento nesses peirais. Né, ó. Venho logo aqui, ó. Fazendo bem pertinho, ó. Tá vendo? E você sempre limpando. Vou fazer agora as vírgulas, gente, ó. Tinta na ponta. Não precisa deixar esse relevo, não. Você joga para dentro. Tá vendo, ó. Vem aqui, né, seguindo o formato da minha flor. Ó, limpando para dentro. E você percebe que ela vai ficando mais branquinha. Por isso que eu passei ela branca, pra que vocês pratiquem mesmo essas dificuldades. Tá certo? Ah, o professor não olhou a minha tulipa. Eu olho todas, gente. Porque como são muitas mensagens no grupo, né? São muitas pinturas. E eu, às vezes, eu não falo de todos, de todas. Aliás, eu não falei dessas tulipas. Pouco falei, não foi, gente? Mas eu tô vendo todas, tá? Tô vendo todas. E aqui eu trabalho a dificuldade que eu vi na pintura de vocês. Vocês entenderam? Ó. E vou passar a avaliaçãozinha também. A avaliação é que eu avalio uma por uma. Certo? Ó. Seguindo sempre o formato da minha flor, gente. Olha que simples e que lindo ficou aí. Uma flor branca. Imagina isso numa toalha vermelha, gente. Já pensaram isso numa toalha vermelha? Que belezura, não é? Gente, sempre faça com amor, com calma. Tá? Bastante calma. Ó. Agora eu vou pegar o verde e o sépia. Tá bom? Então, pincel mais fino, número 2. E eu venho, ó. Certo? Aqui, gente, você já dá uma batidinha com ele mesmo. Ladinho do pincel. Ó. Simples assim. Agora vamos pegar aqui um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo. Ó. E tá aí a nossa aulinha de hoje. Gostaram, gente? Imagina quando você fizer a outra do outro lado. Do mesmo jeito. Tá bom? Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado, gente. Deus abençoe micamente vocês, tá? Ora a Deus por mim. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.